Ike Gomes compôs as primeiras canções aos 17 anos. O guitarrista, baterista e violonista, consagrado com a peça musical Tangos e Tragédias, em que interpretou o inesquecível Crau no Sangue, é também o criador do premiado Teatro do Disco Solar, nos anos 90. Na mesma década, realizou concertos com a Banda Municipal de Porto Alegre e em diversas orquestras como solista. Transformou-se então no personagem Laszlo, o Homem-Banda. Os serviços culturais prestados à comunidade lhe garantiram a honra da medalha Cidade de Porto Alegre. Em 2012, o artista de indiscutível talento recebeu o prêmio Assorianos pelo espetáculo Tantango. Um ano depois, o longa de animação Até que a esbórnia nos separe, baseado em tangos e tragédias, eternizou no cinema brasileiro os personagens criados por ele e Nico Nikolaevski. Estudei em Passo Fundo, Giruá. A minha infância toda eu passei indo para a Uruguaiana, porque os meus avós moravam em Uruguaiana. Então, a gente ia de trem para a Uruguaiana, que já era uma coisa legal ir de trem, uma viagem longa. E a paisagem, o Pampa, os verões lá, que eram muito quentes. E o Rio Uruguai, onde tomei meus primeiros banhos lá, o meu avô morava perto, bem pertinho do rio, na beira do rio. E tinha até um sapo de estimação lá, que o nome do sapo era Atende, porque eu queria ver o sapo, sapo, coisa, e a minha avó dizia Atende, Dirceu, Atende, meu avô era Dirceu. E aí eu comecei a chamar o sapo de Atende, e aquele sapo também faz parte da minha história de Uruguaiana. Meu pai, que trabalhava na Caixa, foi transferido para Giruá, que é outra região norte do estado, e noroeste do estado, e perto de Santa Rosa, Santo Ângelo. Também ali eu vivi uma fase muito feliz, porque as crianças aproveitam muito essa cidade do interior, que são menos perigosas, simplesmente o pátio da casa é a cidade inteira, quer dizer, tu anda três, quatro quadras para lá, quatro quadras para cá, tu já está na natureza mesmo, ou já está no meio das plantações. Então foi uma coisa muito bacana, aquela paisagem da década de 70, no início de 70, no noroeste do estado, onde estava tudo plantado, o trigo batia, e aquele vento que batia no trigo, aquelas ondas que faz, é muito bonito. E depois a gente brincava também naquelas montanhas de grãos, é uma lembrança bacana que eu tenho, de abundância. Em Giruá, por exemplo, o meu pai, que era jogador de futebol, ele deixou de jogar futebol e foi para a Caixa, ele jogava no Grêmio, quando eu nasci ele era volante do Grêmio, então ele era muito conhecido por ser jogador, e lá o Colégio das Freiras, onde eu estudava, pediu para ele lecionar educação física, então ele foi lecionar educação física, então antes de ir para a Caixa, ele ia para a escola e dava uma aula. Chegou perto de 7 de setembro, a gente começou a ensaiar, para desfilar, então ele achou lá os instrumentos que tinha da banda, da escola, e aí ele ficou encarregado de ensaiar a banda. E eram 12 elementos, uma bandinha bem pequenininha. Aí nós saímos um dia para ensaiar e veio a banda do ginásio estadual, que era uma super banda com seis fuzileiros na frente, e a nossa bandinha dispersou para ver a outra banda passar. E ele ficou puro da cara, a nossa dispersão pegou, e como ele era gerente da Caixa, lá em Jiruá, ele ofereceu um empréstimo para o colégio para comprar uma super banda, comprou uma puta de uma banda para o colégio. E eu virei estar olhando morro naquela. Nessa época foi que ele, eu tinha um jogo de futebol planejado, e ele um dia me falou, não, hoje tu não vai no jogo, porque o professor de violão vem aí. Eu digo, pô, como assim, cara? Eu tenho um jogo marcado, os caras estão me esperando, um compromisso sério, porque eu vou ser jogador. Claro, né, eu queria ser jogador de futebol também. Aí ele disse, não, senhor, e ele treinava também, ele treinava time de criança. E ele, não, senhor, hoje o professor vem aí. E aí eu digo, bom, na verdade ele viu, enquanto ele treinava os times de criança, ele viu que eu não dava para coisa, né? Aí foi ali, foi a primeira aula que eu tive, já fiquei, achei o máximo, fiquei a noite inteira tentando trocar os acordes, as coisas, aí dali, então depois da minha aula eu tinha uma rodinha de samba com o professor sempre. Daí começou o saraus, e ele é que chamava o saraus em casa. Na minha casa tinha saraus, então assim, se tivesse três vezes por semana, é normal. Pelo menos uma vez por semana tinha, e sempre tinha gente em casa tocando, e ele que capitaneava o negócio. Ele tocava a percussão, me ensinou a bater samba assim na mesa, sabe? Ó, é assim que se bate samba, ó, tradição oral, né? Eu estudava em Passo Fundo, né, depois a gente mudou para Soledade, que foi onde eu fiz o primeiro grupo profissional, com 15 anos. O meu pai teve que assinar autorização tudo para mim, poder tocar, né, por aí na noite, em qualquer lugar. Eu sou muito dessa área, assim, do independente, entendeu? Então, o nosso trabalho mesmo, Tangos e Tragédias, pelo qual a gente ficou mais conhecido, assim, o primeiro patrocínio integral que nós tivemos com Tangos e Tragédias foi no aniversário de 20 anos. Entendeu? Então, quer dizer, a gente decolou ali no fazer mesmo, entende? Na administração do sucesso que estava tendo naquele momento, e deu para ir daquela forma, entende? A gente administrou dessa forma. Decolamos na bilheteria, foi bom, né? É o que todo mundo queria, né? E, então, o primeiro patrocínio foi com 20 anos, tu vê. Quando eu tinha 20 anos, eu não achava que era 20 anos. Eu achava que era 12, sabe? Depois eu vi 25, daí eu não achava que era 25 anos. A sensação que eu tinha era que passou muito rápido. Que era, eu achava que eram uns 15, a sensação que eu tinha, entendeu? Hoje não, hoje eu sei que é 30. A gente trabalhava muito duro, entendeu? E conseguia sobreviver ali, duro, entendeu? O Nico já tinha o Saracura, que era um grupo que fazia sucesso. Tocava nas rádios, lotava os teatros, mas não conseguia viver daquilo. E eu também tinha outras experiências. Eu tinha uma outra dupla com o Sabrito, o Wilson Sabrito, que tocava acordeon também em algumas músicas e outras coisas. E a gente fazia shows, coisas e tal, mas era um ambiente difícil, porque era 84, entende? Era assim. Hoje as pessoas falam de crise. Quem fala de crise hoje não sabe o que era aquela crise de 84, com o overnight, aquela coisa, inflação galopante de 80% ao mês. As pessoas estavam constantemente remarcando os preços no supermercado. De manhã era um preço, de tarde era outro e de noite era outro. As coisas subiam de cada turno. E era difícil sobreviver de música. E a gente se encontrou para estudar a música, né? Vamos encontrar para estudar aí um pouco. Eu estou começando a tocar violino e ele no piano, acordeon. Vamos estudar aí juntos, rolar um som. E aí começamos a se encontrar e imediatamente pintou aquela empatia dos dois. Uma força e começou a ficar divertido. E aí pintou uma data num pequeno bar que tinha shows muito interessantes no IAB, né? Que foi o primeiro show que a gente fez. Tinha uns shows cultos lá, muito legais, assim. É um lugar pequeno para 80 pessoas. E a gente fez o primeiro show lá e foi ótimo. Todo mundo gostou muito e a gente se divertiu, né? Mas estava muito em cima, assim, de que a gente queria fazer uma coisa que nos agradasse plenamente. Uma coisa que a gente conseguisse ter prazer de fazer e evoluir. E daí a gente já foi para outros bares. No outro ano a gente estreou num teatro. Aí convidamos o Dilmar Messias, ele trabalhou um ano conosco, com um personagem que era de outra peça. E a proximidade com ele também fez a coisa evoluir, porque ele já era um comediante experimentado. E nós vendo ele, contracenando com ele, a gente tinha um padrão, assim, de que era um comediante radical também. Entende? Ele era um personagem de uma peça do Carl Valentin. É a ida ao teatro. Então o personagem dele ficava procurando os tickets para ir ao teatro e não encontrava. Isso é toda a peça. No caso, depois que terminava a peça, ele encontrava os tickets e ia aí na peça que era o Tangos e Tragédias. E sentava na plateia e ficava contracenando conosco o tempo inteiro. E detalhe, nós nunca ensaiamos nada. Ele entrou no primeiro dia improvisando com o personagem, o personagem dele já estava pronto. E os nossos também, né? Então, isso depois de dois anos de Tangos e Tragédias. Aí ele entrou no primeiro dia improvisando e para nós foi um super exercício, né? Um jogo muito bacana, assim. Depois nós continuamos só nós dois e desenvolvemos a coisa dos personagens. E tudo foi evoluindo, foi muito orgânico tudo sempre, né? E para mim, assim, a questão de a gente repetir aquele espetáculo por tanto tempo, ele ganhou um caráter, assim, de ritual. Então, eu entrava para fazer aquele espetáculo como se fosse um ritual mesmo. Não precisava mudar. A gente até criou uma frase, um dos slogans, uma das campanhas de temporada, que era Nós não mudamos, quem muda é você. E as pessoas iam no show e a gente, nos primeiros anos, a gente achou que não ia durar tanto tempo, né? Porque achando que, bom, esse ano agora as pessoas já viram, não vai ter ninguém, mas nós vamos, porque nós temos que trabalhar, né? Está ali o Teatro São Pedro oferecendo uma temporada em janeiro que ninguém queria, porque todo mundo achava que não tinha público. Aí a gente voltava em cartaz e lotava de novo. E a gente ficava admirado com isso, né? Lá pelo quinto ano a gente já sabia, bom, vamos ter um bom público, então vamos continuar, né? No décimo ano a gente já começou a entender melhor, assim, porra, nós estamos fazendo um negócio excepcional, já. Estamos há dez anos em cartaz, jamais pensamos que íamos chegar a trinta, né? Quando a gente fez os vinte anos, então, foi que nós gravamos o DVD na frente do Teatro São Pedro, para um público na rua, assim, onde tinha vinte mil pessoas. Então foi uma experiência incrível também, foi um momento memorável. E era divertido mesmo, que depois tinha aquela saída para a rua, que as pessoas curtiam muito, marcava muito. A gente ficava cantando, experimentando acústicas dos lugares onde a gente ia, né? Diferentes com aquele, fazendo corais diferentes. Outra vez a gente foi para a Argentina e saímos para a rua também, né? No festival, e trancou aquela rua, Avenida Corrientes. Trancou aquela rua, o público e tal, e aí a gente viu os argentinos falando Estes brasileiros, tudo acaba em carnaval. Que não tinha nada a ver com carnaval, tangos e tragédias, mas a alegria que a coisa propunha, né? E a festa, né? Era uma coisa muito brasileira, porque não é... Isso aí estava nas pessoas, né? As pessoas acompanhavam, a gente propunha aquilo, E as pessoas acompanhavam, era um momento que se quebrava a diferença entre palco e plateia. Tudo era uma celebração. Primeira vez que a gente foi, a gente foi no Festival de Tango de Buenos Aires. Festival Internacional de Tango. Eu conto isso no meu show, né? Muito bem-vindos, muito amigos brasileiros. Muito bem. Que tangos vocês tocam? Como assim? Tem que tocar tango para estar aqui? A gente não tocava tango. Aí nós tivemos que convidar um grupo muito legal, que é o Quatro Ventos. Aquele quarteto de sax fantástico. E aí eles tocaram conosco, fizeram uma participação, tocaram tango, para justificar a presença no Festival Internacional de Tango. Aí depois saiu na imprensa lá. Tinha vontade de fazer outras coisas e a gente fazia outras coisas, porque a gente já fazia outras coisas antes. Nós já tínhamos projetos paralelos desde o início, né? O Tangos e Tragédias era um projeto paralelo no começo. Nós tínhamos os nossos projetos. Começamos a fazer esse projeto, que era um projeto paralelo. E esse projeto decolou, foi esse projeto que decolou, né? Então, enquanto nós estivemos fazendo Tangos e Tragédias, ele passou a ser o projeto principal, né? E a gente tinha, assim, ideia de fazer outras coisas, mas nós tínhamos um funcionamento muito sinergético ali do momento. Que é na hora do fazer. Porque nós criamos os personagens, baseados em características nossas mesmas. Ninguém escreveu aquilo para nós. Nós criamos aqueles personagens. E esses personagens eram nós mesmos. Uma outra dimensão. Eram alter-egos nossos. Então, na hora do fazer o projeto, no palco, era ali que o negócio funcionava e existia. Na hora de planejar muito, quando a gente começava a planejar muito, pensar muito no que ia fazer. Um queria fazer uma coisa, um queria fazer outra. Não combinava, entendeu? E aí, na hora de fazer, era que a coisa... Entrávamos no mundo da esbórnia e acabava o resto. São os personagens que estão dominando. E as pessoas acreditavam que os personagens eram reais. E a nossa relação com o público se transformava. Nós éramos, de fato, os personagens. Uma espécie de... São os alter-egos, né? Isso funciona quando um personagem funciona tão forte como um artista, é que ele conseguiu dar vazão àquele aspecto de si mesmo. Naquele personagem. Acreditava e foi e é. Continua sendo uma alegoria da realidade. Quer dizer, a esbórnia sempre vai ter uma ligação com a realidade das pessoas. Muita gente ia no mapa procurar a esbórnia. Tanto sério que a gente falava, né? O Otto nos procurou para fazer esse... Isso há oito anos atrás, né? Nos procurou para fazer e a gente achou o máximo. E a gente deu toda a liberdade, né? Primeiro. E, ao mesmo tempo, municiamos a equipe dele com os elementos da nossa história. E ele fez outra história totalmente diferente. Era uma história que nós não tínhamos contado ainda. Quer dizer, nós contávamos a história da esbórnia a partir do dia da Capunga. Foi o dia das explosões que a esbórnia se separou. A partir dali a gente conta, né? E ele contou dali para trás. Como é que era antes. Até o dia das explosões. Por que que explodiu. Qual foi o contexto social ali. Qual eram os costumes que aparecem. Aparecem os costumes. É muito legal a arte do filme. Incrível. É incrível. Uma esbórnia que todo mundo olha e acredita. Ah, sim. Isso é esbórnia. Claro. Então, ele é um clássico esse filme também. Pelo poder artístico que eles conseguiram levar para a tela. E eu acho que na animação brasileira. Porque não tem um filme brasileiro baseado numa história assim, do show business, né? De animação com tanta consistência. Agora, é um filme diferente do espetáculo, né? Porque o espetáculo acaba lá em cima, né? Tem aquela coisa de alegria total. E o final do filme é um final daqueles... Um final mais triste, né? E também juntou tudo isso, a estreia do filme, com a partida do maestro Pleskaia para esbórnia. A gente diz que o maestro Pleskaia foi o primeiro esbórniano a encontrar o caminho de volta para casa. Teve aquele momento de tristeza, assim, né? De que o Nico nos deixou. Mas deixou essa obra também. E no dia da despedida lá do Nico, a gente chorava e se perguntava assim, poxa vida, esse filme é profético, né? Ou alguém sabia de alguma coisa ou é muita profecia, porque tem um momento que vem a onda lá e leva o maestro Pleskaia, né? Então, já tinha isso no filme e ninguém sabia de nada, né? Que o Nico estava doente ou que ele estava para nos deixar, coisa assim. E foi muito forte, muito forte. É uma obra de arte como o Tangos e Tragédias, embora ele não tenha aquela pegada de humor que o Tangos e Tragédias tem, ele tem um reflexo da realidade muito forte. Ele é uma alegoria da realidade muito forte. E também tem muita sincronicidade com as passeatas de rua que houveram no Brasil, porque no filme aparece isso, né? O pessoal quebrando e lá na esbórnia, numa passeata de rua enorme e coisa... A gente estava planejando muitas coisas assim de 30 anos. Tinha a estreia do filme, que já era uma coisa importante, que a gente estava esperando, sabia que ia estrear. Tinha o DVD que a gente queria fazer, uma compilação de tudo que já foi feito com convidados, que a gente já teve em todo o Brasil, né? Convidados de todo o Brasil, que a gente participou dos espetáculos e participaram do nosso espetáculo também. E tem um livro que ainda a gente vai querer fazer. Agora parou, né? Esse ano a gente parou um pouco em função da necessidade de reconstruir as carreiras individuais e dar força para a sobrevivência mesmo, né? Ir para a estrada e conseguir reconstruir a carreira nesse âmbito individual. O Tango Tango já existia antes, né? Eu estreiei ele com um concerto com a Orquestra do Teatro São Pedro, foi a primeira vez que a gente fez. Depois eu fiz uma formação de quarteto de tango e a gente fez alguns poucos espetáculos. E depois, para ir para o Teatro São Pedro, a gente fez um formato mais bem acabado, assim. Que aí entrou mais o Filipe Lua, que trouxe umas ideias muito legais para o show também. E a gente chamou o Cláudio Ramírez, que é um grande artista, amigo, sensacional, um cara fantástico. Que fez a direção de arte do show e fez aquelas animações para cada música ter um filme diferente, uma animação. E que deu um super acabamento para o show, né? Então, a gente já, da área do show business aí, experimentado, sabe o que tem que ter para um espetáculo. E aí eu sou da área do espetáculo, né? O projeto cresceu enormemente, foi incrível, assim. Tanto na questão técnica, quanto na questão da performance, da operação. Já tinha feito lá no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, que foi uma experiência muito legal, assim. Foi onde também o espetáculo ganhou um patamar legal de execução. Que a gente trabalhou muito para se apresentar lá, né? E a partir dali, ele veio crescendo. E agora, como a gente tem se ocupado com ele muito, a gente ficou em cartaz. A gente teve muita oportunidade de executar o espetáculo. Milhões de vezes. A gente viajou muito. A gente foi para o exterior. A gente teve uma versão em espanhol integral do espetáculo. Todos os textos, todas as músicas. Fizemos na Espanha. Fizemos em Portugal inteiro. Fizemos no Equador, na Argentina, na Colômbia. Então, assim, o exercício do espetáculo. Fizemos no Brasil todo, até no Acre. Entende? Então, o exercício. Esse é que traz a lapidação, né? E também a consciência da gente, do artista, de que dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. E as pessoas mesmo comentavam que, do ano passado, as pessoas percebiam mais do que a gente, né? Que, do ano passado para esse ano, estava melhor o espetáculo. E a gente curtia isso, assim, de ir melhorando. Ir melhorando e mudando aos pouquinhos e ir melhorando. Era o mesmo, mas a gente ia mudando aos pouquinhos, com mínimos detalhes. E ele ia melhorando, melhorando, melhorando. Sempre com esse caráter de ritual. Sagrado. Pelo menos para mim, ali, né? Assim que eu conseguia levar, eu poderia fazer aquilo por dois mil anos. Porque é sagrado. Pisou ali, acabou tudo. É aquilo que tem que fazer. É aquele movimento que agrega energia, que as pessoas se mobilizam. É aquele olhar que mobiliza a plateia. É aquela música, é aquele canto. Então, tudo é um ritual que agrega uma certa qualidade de energia que as pessoas vão se envolvendo, se envolvendo e entram dentro de uma atmosfera. Quer dizer, aquela atmosfera que se forma no espetáculo, aquilo é o ponto onde a gente queria chegar. O grande solista violinista, que tocava sozinho e encantava as pessoas, era o Paganini. A Música A Música Amém. 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 Quando tu consegue expressar isso para as pessoas e compartilhar isso com as pessoas e as pessoas entenderem isso e entrarem na tua batida ou tu entrar na batida delas e formar esse... essa atmosfera de vida, quer dizer, esse ambiente de vida, essa expectativa de fazer as coisas em forma de trazer o melhor para a vida, para a minha vida, para a vida dos outros, junto com as pessoas que tu convive, com a tua família, com as pessoas que tu está compartilhando as essências, o amor, a mulher, os filhos, neto... Como é que tu sintetiza isso, entende essas coisas e compartilha com as pessoas? Isso eu acho que é o que faz diferença na minha vida e na vida das pessoas com quem eu estou compartilhando. No caso, estou compartilhando agora com o público. Então é fantástico poder pensar numa síntese de existência, compartilhar com as pessoas isso e ter uma troca. E aí E aí E aí